Uma produção... Olá a todos, o meu nome é Hugo e, no outro dia, achei interessante. Menos miúdos, garanto-vos que os nossos pais tinham medo de que nós fôssemos estúpidos o suficiente de beber lexívia, afundar na banheira, cair da cama e, um dos mais assustadores de todos, meter o dedo na tomada. Esse choque que pararia o nosso coração poderia afetar as nossas transmissões nervosas e, como já vi em muitos filmes do Jim Carrey, provavelmente colocar o nosso cabelo em pé e afumegar. A eletricidade é, ao mesmo tempo, uma das maravilhas da física e um dos maiores alvos de perigo do nosso dia-a-dia. Calma, não estou a dizer que ao ligarmos a torradeira estamos em perigo iminente. Vamos lá. Eletricidade não é apenas o que usamos na nossa casa quando ligamos a televisão ou o aquecedor. Conseguimos observar a eletricidade à nossa volta quando vemos um relâmpago que corresponde a um surgimento repentino de energia elétrica, que, fun fact, seria suficiente para deixar 100 lâmpadas ligadas durante um dia. Ou, se gostar no exemplo anterior da torradeira, fazer perto das dezenas de milhares de torradas. Hoje vamos falar de dois tipos de eletricidade. Eletricidade estática e a eletricidade dos circuitos elétricos. Comecemos com a eletricidade estática, que acontece quando esfregamos dois objetos um no outro. Se esfregar um balão com o decido do meu casaco um determinado número de vezes, podemos observar que o balão vai colar-se ao meu casaco. Isto acontece porque, ao esfregarmos, o balão ganha carga elétrica, que podem considerar como sendo uma pequena quantidade de eletricidade. A carga faz com que o balão fique colado a nós como um imã, porque o casaco ganha carga oposta. Por isso, o casaco e o balão atraem-se um ao outro, porque cargas opostas atraem-se. Então, e aqueles choques elétricos aleatórios que nós sentimos no dia-a-dia, como quando tocamos na maçaneta da nossa porta? Quando estamos a andar sobre um tapete, os nossos pés estão a esfregar no tapete, ganhando carga elétrica. Essa carga, ao tocarmos num metal, que é um excelente condutor de eletricidade, vai conduzir essa carga muito rapidamente, levando à sensação de um choque elétrico. E aqueles sparks quando vemos a pessoa de que estamos, hein? Isso não é eletricidade, é apenas hormonas. Eu fiz uma impressão sobre isto. No entanto, quando falamos de eletricidade, não nos lembramos imediatamente da eletricidade estática, mas sim da eletricidade dos nossos circuitos elétricos, o que dá energia a tudo o que temos na nossa casa e nas nossas mãos, o telemóvel. Como nós todos devemos saber, todos os átomos que constituem o nosso mundo têm um núcleo com carga positiva, graças aos protões, e eletrões com carga negativa, que estão em movimento à volta do núcleo. Quando os eletrões ganham energia suficiente, eles podem sair da atração do núcleo e mover-se livremente. Quando estes eletrões estão em movimento, eles levam consigo energia elétrica de um sítio para o outro. E aí estamos o nome de corrente elétrica. Mas essa energia não vem do nada. É necessária uma fonte para permitir que a eletricidade surja, sendo o comum as pilhas. Nestes componentes, temos energia acumulada a que damos o nome de energia potencial. Porquê que damos o nome de potencial? Excelente pergunta. Porque no futuro, quando nós utilizamos esta energia, potencialmente, pode ser utilizada para dar energia aos eletrões, para eles entrarem em movimento. E quando estes começam a andar, mudamos para um tipo de energia chamada a cinética, utilizada para mover. Esses eletrões em movimento vão passar por todos os componentes do seu circuito, cada um com um objetivo diferente. Por exemplo, as lâmpadas estão lá para receber a energia cinética dos eletrões e transformar em energia luminosa. Não é giro? Super giro. Mas temos outro tipo de componente que eu quero falar com vocês. A resistência. Esta componente existe para opor ao movimento dos eletrões e dissipar a sua energia. Isto pode ser usado para não sobrecarregar outros componentes como as lâmpadas, podendo até diminuir a intensidade da sua luz. Mas como é que isto funciona? Basicamente, quando os eletrões chegam à resistência, começam a chocar uns com os outros e com as paredes da resistência. Estes choques fazem com que os eletrões percam parte da sua energia. E sabem onde é que utilizamos muitas resistências? Nos aquecedores. Nestes equipamentos, as resistências são enormes e dissipam imensa energia em forma de calor. E sabe-te um bem nestes dias frios. É pá, fantástico. E para quem ainda não percebeu muito bem o que é uma resistência, eu quero que imaginem que as resistências são como a loja do corredor enorme do aeroporto. Só dificulta a nossa vida. Agora imaginem, este corredor da morte e da Gucci é 50% de desconto em um corredor vazio que dá direto à porta do avião. Qual é o caminho que vocês vão escolher? Obviamente que será do corredor vazio. É exatamente isso que a corrente elétrica vai fazer. Vai escolher sempre o caminho mais fácil. Ou seja, o que lhes garante menos dificuldade de passar. Mas pronto, nem sempre os eletrões têm essa hipótese de escolha. Se só têm uma resistência à frente, vão ter de a percorrer. E pronto, nós temos no aeroporto de Lisboa aquela loja para percorrer. Não há outra maneira porque senão não entremos num avião, né? Nunca comprei uma coisa naquela loja. Nunca uma vez. O que é que eu ia comprar? Vou comprar uma champanhe para levar num avião? Pervo isso. Agora já percebeu um pouco das bases da eletricidade. Da energia dos eletrões e do seu movimento. Bem como a carga que alguns objetos adquirem por eletricidade estática. Nós usamos e vivemos eletricidade. Este episódio está a ser gravado com eletricidade. Vocês estão a ouvi-lo com o uso de eletricidade. E o meu dance break a caminho de casa a ouvir a música será alimentado com eletricidade. E sempre será. Que quote elétrica. Se acharam este episódio interessante não se esqueçam de subscrever e fazer like nas várias plataformas. Se tiverem sugestões sobre temas para eu divagar até a eternidade podem mandar-nos mensagem no Facebook ou colocar uma mensagem no site da Bruar. no Facebook ou não Ou não? Ou não? Ou não? Ou não? Obrigado.